O que você vai falar de Goiatuba? O galera de Goiatuba Fica um dos nossos seres mitológicos de Goiatuba Mandril Carreiro A gente vai estar entrevistando e lançando um novo quadro no canal Vira Antena Mandril, dá um palinho, o que você vai falar pra nós na nossa entrevista? É pra mim um prazer estar participando aí Espero que não fique só nessa Vai ter outras programações aí Sempre levando em frente Eu gostaria de mandar um alô pra todos que estão aí do outro lado Eu gostaria de falar um gesto que eu inventei por aí Dinheiro não tenho Prestação aos montes Paranaíba sai da frente a ré da meia ponte Você me chamou de preto do cabelo atrapalhado Eu hei de ver a Angélica de novo correndo para o meu lado Você me aponta Me chamou de preto Vai abaixar no outro centro Eu sou um preto por fora igual qualquer branco por dentro Eita Beleza É isso aí galera do Vira Antena Hoje nós temos muita história Para contar Nós temos aqui Gil Gomes Temos aqui também Tranca Porta e Joga Chave E mais e mais Tem mais aqui ó Angélica 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 aqui né Você vai ficar sabendo aí Mais tarde aí depois Temos também aqui Leonardo no início de carreira E muita 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 história para contar Então fica ligadinho aí no canal Vira Antena Que nós vai voltar bombando Eu e o Samuel Porques Tamo junto Aqui tem história para contar Aqui é uma lenda de Goiatuba De que dirá de Goiás Então tá aí Novo quadro Vira Antena Seres Mitológicos de Goiatuba Valeu E aí